Bom dia, Christian! Espero vê-lo muitas vezes. Espero que você tenha milhões de sóis nascendo pela frente. E que te iluminem sempre para ser a pessoa boa que você é. Você é espetacular, carinhoso, amigo, sensível, uma pessoa sensível, um empresário de marca maior, atento às questões sociais. Christian, você é espetacular. Um grande abraço. Fantine! Oi, Christian! Estou vindo aqui de desejar feliz aniversário e que esse novo ciclo seja muito especial e que venha a se repetir muitas e muitas vezes. E que você continue sendo esse ser de luz para a galera aqui da Maré, como também foi na minha vida. E se hoje eu me tornei um bom profissional, quem deu o pontapé inicial foi você. E que esses 80 anos sejam muito abençoados. Um beijo! Oi, Christian! Primeiramente, eu gostaria de te agradecer por ter ido em nossa fundação na Vila Olímpica da Maré. Ter feito parte do nosso quadro de sócios fundadores e estar conosco até hoje. Temos uma imensa gratidão por poder estar ao seu lado, por juntos trilharmos esse caminho de ajuda ao próximo, de crescimento, evolução não só profissional na área do terceiro setor, assim também como pessoas. Quero te agradecer por todo o seu esforço, pela nossa união, pela nossa constância. E quero te abençoar, pedir a Deus que Ele te dê muitos anos de vida ao nosso lado, que a gente possa juntos fazer muitas coisas ainda. E que possamos ser felizes ao seu lado, por muitos anos. Quero te desejar muita saúde e felicidades com bênçãos incontáveis. Muito obrigada! Feliz aniversário! Oi, Christian! Que surpresa boa, né? Essa você não esperava. Essa foi uma maneira que encontramos de te agradecer por todo o seu carinho, sua dedicação e disponibilidade pela Vila, pela Uevon. E te dizer que temos muita sorte de ter uma pessoa igual a você ao nosso lado. Uma pessoa com esse olhar sensível ao social, que ajuda tanta gente. Eu sou muito feliz de fazer parte do seu time. Muito obrigada! Eu te desejo muita saúde, que todos os seus projetos de vida sejam bem-sucedidos. Parabéns! Aproveite os seus 80 e os outros anos que ainda virão. Beijos, nós chamamos. E a felicidade com o ciclo novo que o ciclo novo que se merece. Gratidão, patrão! Gratidão, chefe! Beijo! Oi, Christian! Que felicidade! Que dádiva completar 80 anos! Fico muito feliz! Fico muito feliz de fazer parte de um período aí do ciclo da sua trajetória. Desejo que Deus te abençoe bastante, com muita saúde, com muita sabedoria, com muito discernimento, para você seguir sua trajetória de vida de uma forma muito plena, muito leve e muito feliz. Feliz 80 anos! Feliz novo ciclo! Então, Christian, parabéns! Que dia feliz! Esse primeiro de agosto não vai ser nunca mais igual. Ele é um dia que a gente vai ter sempre na lembrança, que é o dia do nascimento de uma pessoa única, de uma pessoa que trouxe para a gente muito aprendizado, muita paciência e muito desejo de ajudar ao próximo. Então, hoje eu quero pedir a Deus que dê de presente a você uma enorme chuva de bênçãos, que você receba essas bênçãos, você e sua família, e que possam estar protegidos para o resto das suas vidas. E que, enquanto você estiver conosco nesse plano, que nós possamos continuar aprendendo e desejando a você tudo de melhor. Mais uma vez, muito obrigada por mim e pelo Sabendo Mais, por todas as crianças que a gente pode atender e mudar o futuro delas. Realmente, você tem ajudado a fazer justiça social, e é isso que encanta as nossas vidas. Muito obrigada! Meu querido Christian, o que eu queria dizer? Eu queria dizer que você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que eu aprendi a gostar muito, e por quem eu tenho a maior admiração e que é um privilégio, na verdade. É um orgulho ser seu amigo. Queria lembrar também que nós temos aí uma estrada muito grande para trilhar, e sempre que for necessário, eu estarei do seu lado. E dizer também o seguinte, que nós teremos ainda muitas outras primaveras para comemorar. Ou seja, você chegou nos seus oitentinhas, quem sabe eu vou chegar lá em algum momento, mas a nossa expectativa é que essa coisa continue durante muito e muito e muito tempo. Parabéns, meu amigo! Boa sorte e muita saúde! Oi, Christian! Apesar do momento delicado da minha vida que eu estou passando, eu não podia deixar de te mandar essa mensagem na comemoração dos seus oitenta anos. Parabéns! Parabéns pelos oitenta! Parabéns pelo homem que você é, pelo pai de família que você representa, e por tudo que você faz pelos outros. Pela semente de amor que você planta em todo ser humano que passa na sua frente. Obrigada! Obrigada por eu poder fazer parte disso. Um beijo muito carinhoso, você está no meu coração. Christian, meu querido, voluntário zero um, quase que desde sempre, né? A gente começou sempre juntos, eu acho, lá nos tempos do Betinho. Então, parabéns enorme, você chegando às oitenta, eu às setenta e nove, estou juntinho atrás de você, e com muita esperança que a gente possa trabalhar muito tempo junto ainda. Você, Ana Maré, e no mundo, e eu, igualmente. Um abraço grande, Christian. Nossa, é difícil eu gravar um vídeo desse aí, pelo amor de Deus, o que dizer? Esse cara, né? Nossa, parabéns, cara, nos oitenta anos, assim, eu poderia provavelmente passar oitenta anos agradecendo, mas talvez uma forma bacana de fazer isso aqui agora seja lembrando de um momento, né, com o meu pai, que foi super importante pra mim, tem uns vinte anos atrás isso, eu estava morando em São Paulo, gostava do que eu fazia, trabalhava na empresa, na divisão de eventos e tal, mas também tinha, sei lá, alguma insatisfação ali, que eu não estava conseguindo lidar muito bem, e conversando com o meu pai, um dia ele falou pra mim que a dificuldade que eu estava tendo talvez fosse o fato de que eu gostava do que eu fazia, mas eu não fazia o que eu gostava. E assim, às vezes, esse jogo de palavras foi o que fez a chave virar na minha cabeça, né? E naquele momento eu tomei a decisão, marquei aquilo e correr atrás do que eu gosto de fazer mesmo, né? E há vinte anos eu tenho o privilégio de gostar do que eu faço e fazer o que eu gosto, né? Achei o trabalho que não é incrível. Em algum lugar eu sei que a chave que virou foi a partir dessa conversa com o meu pai, então, Daddy, thank you very much. ter um pai que chega aos 80 anos com tanta energia, tanta saúde, com uma cabeça tão boa, é sem dúvida nenhuma um privilégio, é uma bênção. E tem a ver com sorte, tem a ver com DNA, tem a ver com se cuidar, mas eu gosto muito daquela frase que diz, não é a quantidade de dias que temos na nossa vida, mas a quantidade de vida que temos nos nossos dias. e sem dúvida nenhuma, meu pai teve e tem muita vida nos seus dias. E o Evon foi uma parte muito importante disso. E estarmos aqui hoje celebrando ele, tem tudo a ver, faz muito sentido. Então, Evon, muito obrigada por toda a vida que vocês trouxeram aos dias do meu pai. E pai, muito obrigada por toda a vida que você traz aos nossos dias. A gente te ama muito. Feliz aniversário. 80 anos, hein? Não é todo dia, pá. Resolvi vir aqui hoje para comentar o privilégio que é ter um pai como esse por tanto tempo, graças a Deus, e que é uma pessoa que nos ensinou mais do que com palavras, mas pelas escolhas que sempre fez e continua fazendo o prazer de ser útil, o prazer de contribuir, o prazer de aprender com os outros. E, enfim, é um luxo realmente poder trocar com ele ao longo da vida e continuar trocando, né? Que a gente troque, e muito ainda. Sobretudo, e muito mais. Que venham mais 80, pá. A gente te ama muito e tenho um orgulho enorme de ser tua filha e de tudo que isso representa. Obrigada, Universo. Happy Birthday, pá. Num vídeo rápido que nem esses é impossível descrever a sorte que tenho em te ter como meu pai. Então, não vou nem tentar. Deixarei pra um outro momento. Mas o que é importante agora, na verdade, é simplesmente entender esse evento que tá rolando agora, essa festa que tá rolando agora pelo que ela é. Que é exatamente todo mundo ao seu redor tentando expressar essa mesma gratidão, essa mesma sorte de te terem como uma pessoa nas suas vidas. Então, boas festas, divirta-se e entenda esse evento pelo que é. Parabéns. Andy, my love, era pra eu também estar aí comemorando, festejando com vocês, mas se eu tivesse ido ia estragar a festa, surpresa, pois eu não fui. Só queria te dizer que eu te amo muito, que eu te admiro muito por ser aqui em você, autêntico, íntegro, sempre se preocupando com os outros, se dedicando de corpo e alma às pessoas e às causas que te são cais. Conheço muitos, mas muitos outros motivos. Eu te amo, eu te admiro, cada vez mais, meu amor. Parabéns, parabéns, ninguém daria essa idade pra você. Um beijo, meu amor. Eu te desejo a paz de uma andorinha no voo perfeito contemplando o mar. e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre.